Em 2017, eu senti muita falta, eu falei, poxa, agora tá na hora, eu tô com o sistema testado, tá funcionando, tá bacana, eu preciso vender. Aí entra o primeiro problema, o impacto. Então, eu separei metade do meu tempo, por exemplo, durante o dia eu tenho as demandas que vende-se meu cliente, e na parte da noite eu comecei a fazer os novos sites, a criar a máquina de vendas. Mas recorri a livros pra começar a ler, e comecei a ler inúmeros livros um pouco ligados à parte de empreendedorismo, pra melhorar um pouco disso. Foi daí que eu enxerguei que em um dos livros que eu li tava escrito assim, se você não tiver alinhado com a tua parte de vendas, não adianta você ser muito técnico e especialista no que você faz. Você tem que estar alinhado com a tua parte de vendas. Ah, e se você não tem ninguém pra pedir, pra fazer essa venda, olhe pros dois lados, você não vê ninguém, então quer dizer que o vendedor vai ter que ser você mesmo. Levantei alguns, vários contatos que eu tenho dessas indústrias eletrônicas, e comecei a conversar com um, conversar com o outro, e fazer aquela ligação fria, que você falou que, através do teu curso, eu aprendi que não é bem assim, não funciona bem assim as coisas. É isso aí. E daí eu levei esse impacto, e depois que eu tomei esse impacto, eu comecei a correr atrás de algumas coisas, ler mais e interagir mais sobre esse assunto. Aí eu peguei o teu curso, eu já tinha lido alguns livros, uns dois livros sobre venda de software também, antes disso, e peguei o teu curso. Eu já tava num momento, ano passado, que eu falei, poxa, não é possível, eu vou ficar trabalhando o resto da vida. Eu já tava num ponto que, tipo, tava errado, eu já vi que tava errado. E daí eu tive uma reunião com um cliente, um possível, era um possível prospect, e eu vi que não teve, nem surgiu interesse, talvez eu não soube também explicar. E, cara, eu cheguei e eu levei um choque. Tipo, eu falei, não, não é possível, tem que ter forma que eu consiga vender isso aqui. Então, nesse mesmo dia, na parte da noite, eu tinha chegado em casa, e aí eu tinha pesquisado, acho que coloquei vender, como vender, alguma coisa ligada à apresentação de software, alguma coisa assim. E eu achei o teu contato. Aí, quando eu achei o teu contato, eu olhei e pá, pá. Só que, de primeira mão, eu não sabia que se tinha o curso ali, eu não vi que tinha o curso. Então, eu tinha pensado, poxa, eu tentei, eu até havia mandado, acho que uma mensagem pra você, vendo se você fazia algum tipo de consultoria, na época. Exemplo, pra me apoiar nessa situação. E daí, no outro dia, você acho que respondeu, não me recordo, você falou, ó, eu tenho esse curso. No que você me respondeu, acho que, como eu já tava num ponto, porra, eu precisava muito, muito, eu preciso resolver esse problema. Então, em 10 minutos, eu já tinha comprado o curso. Mas, mas. É porque, assim, tava errado e eu já te via que tava errado. Então, tava na hora de mudar. Daí, quando eu vi, quando eu vejo que isso tem que ser ocorrido, eu não meço esforços, entendeu? Tipo, eu não penso duas vezes. Eu ainda, agora eu tô entendendo um pouco o meu cliente. Mostrar o que o meu cliente quer ver. Não as funções. O meu cliente não quer saber que tem que apertar um botão pra fazer tal coisa. E eu sempre mostrava esse tipo de coisa. O que eu achei de bastante importância, que isso não tinha dentro dos livros, é a parte tua de social selling. Certo. Aquele módulo que é o bônus, até, foi algo, porque, assim, eu não, não, eu tinha a ideia de fazer as coisas, mas eu não sabia qual canal que eu ia divulgar e de que forma que eu ia medir aquilo, aquele conteúdo. Então, o diferencial foi o teu bônus. Entendeu? Foi a tua cereja do bolo que eu enxerguei. Claro que, sim, tem muitos outros fundamentos que você repassa no teu curso que são importantes. Só que, pra mim, a cereja do bolo foi o social selling. A questão da primeira abordagem, por mensagem, a importância de você conectar as pessoas, retribuir a visita, buscar pessoas daquele ramo. Tipo, eu sou um cara da tecnologia, mas eu te confesso que, muitas das vezes, eu não consumo tecnologia, eu desenvolvo tecnologia. Então, até mesmo aquela parte de filtrar, buscar as pessoas certas, os possíveis leads, filtros, eu não tinha conhecimento. Então, eu entendi que o treinamento do Essencial Venda Software, ele te abriu um pouco mais a mente, né? E juntou algumas pontas do que você já tinha lido nos livros, ou até mesmo já estava fazendo de forma sistemática, mas ele ligou algumas pontas, né? Com o teu processo atual. Bom, que bom, cara. Fico contente aí que, pelo menos, eu consegui aí transferir alguma coisa pra você. A minha maior preocupação, inclusive, o framework fechar, eu criei justamente pra garantir que eu estou transferindo conhecimento, né? Então, ele não tem o nome essencial por acaso, embora ele tenha bastante conteúdo e seja ali o passo a passo, né? E também tem o conteúdo gratuito, que eu coloco lá no YouTube, o que eu quero realmente é ajudar as pessoas. E a estratégia do meu conteúdo é fazer com que a pessoa que entra no treinamento, ela tenha algo estruturado, um passo a passo, pra seguir uma orientação e até mesmo uma forma de você desenvolver a sua área comercial ou até mesmo se desenvolver como vendedor usando esse passo a passo. Então, lá dentro do essencial, você pode ver que eu não falo de teoria. E também no meu conteúdo gratuito, eu não falo de teoria, não cito ali autores e conceitos. Na verdade, é pura prática. Então, eu quero fazer com que essa prática e essa experiência que eu tive, né? Desde a minha formação como vendedor, você consiga aplicar no seu negócio também. Diferente do momento, porque tem pessoas que estão fazendo treinamento hoje que são vendedores há muito tempo. São colegas que estão com muito mais tempo do que eu na área comercial de uma empresa de TI. E quando eles entraram no treinamento e fizeram o passo a passo, muitos me comentaram o seguinte, André, tinha coisas que você falou que eu já faço, naturalmente, faz parte do meu processo, mas tem coisas que você falou que eu deixei de fazer, porque eu vi dentro do treinamento. Tchau, 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 tchau.